E aí, juventude, como vai? Tudo bem? Que alegria estar com você aí. Seja bem-vindo a mais um podcast do Arsenal Jovem. Eu sou o irmão Agostinho Maria e estou aqui com você, mas também estou com uma convidada especial. Você já sabe quem é. Então, se você já sabe quem é, eu convido você, antes de você continuar assistindo este vídeo, deixe o seu like, compartilha, manda aí para a lista de transmissão, coloca aí nos seus contatos aí do Instagram, manda aí no direct para todo mundo, coloca aí nos stories, porque hoje essa convidada especial vai falar muitas coisas que toca a sua juventude, toca a sua vida, toca a minha juventude, porque eu ainda sou jovem, né? Eu ainda sou jovem. Fique ligado, fique atento, já vai compartilhando. Você também é o nosso convidado especial, também. Seja muito bem-vindo a esse segundo podcast do Arsenal Jovem. E, como foi falado, eu estou aqui com a Tainá Azevedo. Seja muito bem-vinda, Tainá, essa jovem missionária de 23 anos evangelizando o Brasil e o mundo. Que alegria. Seja muito bem-vinda. Obrigada, irmão. Estou muito feliz de estar aqui e tenho certeza que vai ser um podcast incrível. Então, eu sou a segunda convidada a vir aqui, é isso? A segunda convidada. Que honra, né? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda. Olha, gente, a Tainá, vocês já conhecem aí, vocês que já acompanham. Tainá é uma jovem que Deus levantou nesses nossos tempos para, justamente, tocar nessa parte, assim, da juventude que precisa tanto, que precisa tanto. Ela é uma jovem, como foi falado, de 23 anos, que tem as suas emoções, que tem os seus sonhos. Mas, calma aí, tudo isso, ela vai responder já, já. Mas, antes disso, Tainá, quem o pessoal quer saber também, e, claro, nós também, do Instituto, como foi esse início, assim, como se deu todo esse processo de caminhada, a sua caminhada? Como começou tudo isso? Então, né, eu costumo dizer que eu não tive uma vida fora da igreja, eu já nasci em beijo católico, eu nasci numa família, além do normal, né? Não só católica, mas uma família consagrada a uma comunidade, a uma nova comunidade. Então, eu já nasci inserida nesse contexto, é o meu tio, que é fundador da comunidade que eu sou consagrada hoje, a Cairóis. Ele é irmão da minha mãe, minha mãe tá aqui, inclusive. Então, os meus pais faziam parte dessa comunidade e meu tio tá ali, fundou essa comunidade e acaba que eu nasci nesse contexto. Eu falo que eu não tive muita escolha. Então, já fiquei por ali. Claro que teve um momento que eu tive um encontro pessoal com Deus, com 11 anos, mas facilitou eu ter nascido dentro dessa família. Em beijo católico. É, beijo católico, beijo carismático, beijo ali de uma vida consagrada. Já nasceu no beijo do fogo, né? Já nasceu. O choro dela era a oração em línguas, né? A oração em línguas. Não nasci chorando, nasci orando em línguas. Que bom. E você é a única filha, tem mais irmãos? Não, eu sou a do meio de três, né? Tenho uma irmã mais velha e um irmão mais novo. Uma de 24 e outra de 12. 24 e outra de 12. Qual que é o nome da sua irmã mais velha? Minha irmã é Thaisa e meu irmão é Luiz. Luiz. Olha só, viu? Thaisa, Thainá e Luiz, né? Não quis colocar outro nome. Não, a gente queria colocar, né? A gente queria colocar Théo pra ficar Thaisa, Thainá e Théo. Mas aí meu pai falou que ia ser o nome dele, né? Aí não tem como, né? Era Luiz o nome do meu pai e aí ficou Luiz filho também. Que bom. E Thainá, com 11 anos você já teve seu encontro pessoal com Deus? Geralmente os jovens fazem um retiro de jovens com 15, com 18, com 21, às vezes com 23 e já com 11 anos você já teve experiência profunda com Deus. Como que isso aconteceu? Então, como eu nasci dentro ali da comunidade, sempre tinha eventos ali, retiros e no primeiro congresso jovem, Cairóis, na minha comunidade eu tinha essa idade, né? 11 anos. E a movimentação ali dos jovens, minha irmã era mais velha do que um ano, minha prima já devia ter 15 anos. A sua irmã já participava da comunidade? Já participava, é. Meus primos, então todo mundo ali empolgado pra aquele encontro. E eu muito jovem, muito novinha, eu quis participar também. Eu quis ir, eu não quis ficar brincando ali, eu quis sentar na cadeira e participar. E aí num domingo, na adoração, né? Jesus Eucarístico exposto, aí o pregador começou a chamar. Quem é aqui? Quer entregar tudo pra Jesus? E aí eu fui lá pra frente. Eu lembro que eu pensava, meu Deus, vou entregar o que? Eu não tenho nem nada pra entregar, né? Quem quer entregar seus sonhos? Eu com 11 anos, não tinha nem o que sonhar ainda. Entregar meu carinho de escola. Mas aí, naquele momento, eu comecei a chorar, né? Veio ali um choro e eu comecei a chorar e eu falei pra Jesus, Jesus, eu te entrego tudo. Eu te entrego minha vida, os meus sonhos, meus planos. E comecei a repetir o que aquele pregador tava falando. E foi a partir dali que eu entendi que eu encontrei Jesus, sabe? Não só porque minha família falava, não só porque eles pregavam aquilo, mas eu tinha visto Jesus, eu tinha sentido. Jesus, eu tinha conhecido Jesus ali naquele momento. É igual aquela história da Samaritana, né? A Samaritana falava de Jesus para o pessoal ali da cidade dela e depois eles tiveram a experiência com Jesus, né? Então isso é diferente. E a partir dessa experiência, como foi o seu início de caminhada? Ah, quem vê você pregando hoje, com 23 anos, já imagina assim que, ah, ela já nasceu em berço católico, já nasceu pregando, mas assim, até depois disso, assim, como surgiu essa parte, assim, da missão, da pregação? Como começou tudo isso? Então, aí, eu tendo esse encontro com Deus, com as crianças ali na comunidade, né? Por isso que eu falo aqui para os pais que estão assistindo, muitas vezes você fala assim, ah, mas eu falo de Deus para os meus filhos. Além de falar de Deus para os seus filhos, você também tem que colocar seus filhos dentro de oportunidades que façam eles terem o próprio encontro. Porque senão o seu filho vai ficar vendo você falar, vendo você falar, mas nunca vai ter o encontro dele, né? Então, meus pais, minha família sempre nos levou a oportunidades que fizesse a gente ter esse encontro. Então, a partir daquele encontro ali, eu senti um incômodo no coração e aquilo foi ali me incomodando, me incomodando. Eu voltei porque minha comunidade fica numa cidade, minha paróquia, minha casa em outra, né? Eu sou comunidade de aliança. E aí, eu voltei para a minha casa e eu só ficava vendo ali minha paróquia para a missa ali na quinta-feira e não via jovem na igreja, né? Ia na missão no domingo, não via jovem na igreja. E aquilo me incomodando, né? Eu sou devota de São Francisco de Assis e eu ficava querendo ser São Francisco de Assis. Eu ficava dizendo, Deus está mandando eu reconstruir a igreja, né? E ali, eu vendo a história de São Francisco de Assis e eu ficava, meu Deus, eu preciso reconstruir minha paróquia. Eu tomava aquilo para mim. E aí, dois anos depois disso, né? Eu entrando para o ensino médio já, de 13 para 14 anos, o desejo de pregar a cada encontro que eu ia na comunidade, eu ficava, meu Deus. Só que eu tinha vergonha de falar isso para eles lá na comunidade, né? Que eu queria pregar. Eu era muito jovem e tudo mais. Eu até brinco nas minhas pregações. Se eu sou magrinha, pequenininha, assim, com 23, imagina com 13, né? Gente, de fato é mesmo. É, pessoalmente. A câmera engana. Pode parecer que não, mas é verdade. Então, aí, eu tentei, né? Me encaixar em alguns grupos ali, mas ninguém dava muita abertura, ninguém levava muito a sério. E aí, eu pensei, cara, eu vou criar um grupo, o grupo vai ser meu e eu mesmo me coloco para pregar. Autoestima, né? Prega, canta, toca. É, se não for assim, aí eu chamei mais dois amigos, mais minha irmã, fomos em quatro. Aí, eu falei, ó, a gente vai para a adoração na quinta-feira, né? Que lá na minha paroquia toda quinta tem adoração. E aí, eu falei, a gente vai para quinta-feira rezar. E aí, a gente rezou. Quando acabou ali aquele momento de partilha, entre nós quatro, eu falei, ó, a gente tem que falar com o padre para abrir o grupo. E aí, logo em seguida, eu já fui, falei com o padre, abrimos o grupo, convidei o pessoal da escola. E assim, eu dei minha primeira pregação no dia 16 de maio de 2013, no meu grupo jovem que eu fundei, Grupo Jovens Avivados, lá na paróquia Nossa Senhora do Rosário, no interiorzinho de Pernambuco, lá em Santa Maria do Cambucá. Meu Deus do céu! Perto de onde? Como é que é o nome da cidade? Santa Maria do Cambucá fica perto de Caruaru, perto de Garanhão. Ah, isso daí é uma terra boa, a gente... O Instituto já passou por lá, também a nossa amada de Kelly. Inclusive, temos até duas irmãs, ou não, uma irmã e um irmão, da região ali da Diocese de Caruaru, né? Da cidade ali chamada Bezeiros, né? Numa cidade ali... Não, tá por ali, por ali, se você for, eu chego, é. Mas que bom. E, Tainá, uma coisa que você falou muito interessante, é... você viu que não tinha jovens e que Deus estava pedindo para reconstruir a igreja. É... o que você acha da juventude, de fato, assim, essa reconstrução da igreja e, sim, como é a situação da... como era a situação da juventude naquele tempo? Como você descreve a sua... a juventude da sua época? Então, é... ali no contexto da minha paróquia, não tinha nenhum grupo jovem ativado, os jovens estavam só festa, 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 pelo menos os jovens da minha escola ali, eu moro numa cidade pequena, então, os jovens só festa, festa, e aquilo incomodava o meu coração. E agora eu estava na JMJ na Europa, né? E eu pude participar da missa ali todos os dias. E mesmo em época de jornada, eu percebi que nas igrejas, eu já fui para a Europa em outros momentos, sem ser na jornada, e na igreja não tem jovem na Europa, né? E hoje, no Brasil, a gente é privilegiado que tem muito jovem. Mas ali, na época, nessa época, a minha paróquia estava bem vazia de jovem, e o Senhor me incomodava a isso. Você precisa trazer os jovens para cá. Então, para quem está nos assistindo, Deus tem que colocar essa santa inquietação dentro do teu coração, jovem. Eu rezo muito, né, pela juventude da Europa, para que o Senhor desperte, porque a gente vê ali os velhinhos de cabelo branco dentro da igreja, e eu fico pensando, quando eles morrerem, quem vai ficar lá? Sabe? Quem vai ficar lá? Porque isso foi despertado em mim na missa da quinta-feira, e só tinha velhinho ali na minha paróquia, na missa da quinta-feira. E eu ficava pensando, quando eles morrerem, né, e praticamente todos, que lá os ministros da Eucaristia, as que cantavam no coral, praticamente, né, dez anos atrás, todos morreram nesse meio tempo, de fato. E já com a idade avançada. Então, quem ocupa esse lugar? E a minha preocupação era essa, né, e eu acho que tem que ser a preocupação do jovem. Eu não acho que a conversão, ela tem que ser assim, ah, eu tô convertido e eu não tô nem aí, eu vou pro céu e eu não tô nem aí. Cuido do meu, eu vou pro céu sozinho e acabou. É, cada um faz sua parte. Não, a conversão, ela deve gerar dentro de nós um desejo de salvar almas, né? Isso é muito interessante, porque assim, se eu amo a Deus, consequentemente, esse amor a Deus me leva a amar o próximo. E como você ama perfeitamente o próximo? Levando o amor pras pessoas. Quem é o amor? Deus. Sim. Então, se eu amo a Deus, eu quero que também aquele coração da outra pessoa seja de Deus. Isso também é essa defesa, ter o zelo pela glória de Deus também e também defender o direito de Deus também, porque Deus também tem o direito. A gente, estamos numa sociedade que todos têm o seu direito, Deus também tem o seu direito. E o direito de Deus é o coração, né, o coração de cada um de nós e principalmente da juventude, que é esse futuro. E Deus, com certeza, está levantando, só que o jovem tem que fazer alguma coisa, né? E o que que naquele tempo você fez para que mais jovens viessem para o grupo de oração, para que mais jovens viessem para a igreja, para que os jovens estivessem na Santa Missa também? Qual foi a principal coisa que você fez? É, então, amar alguém é desejar o céu para aquele alguém, né? Então, se você ama verdadeiramente alguém, você vai desejar que aquela pessoa seja salva. E foi isso que eu fiz, né? Eu amava tanto os jovens, amo, né? Tanto é que na bio do meu Instagram, se você for lá, tem apaixonada por jovens. Porque eu era, eu sou e eu acho que vou ficar com 80 anos apaixonada por jovens, pela alma dos jovens. E eu comecei na escola, entendeu? Eu estudava primeiro ano no ensino médio e ali eu comecei convidando todo mundo da escola. E os primeiros a convidar eram os meus amigos próximos. Então, todos os meus amigos próximos foram se envolvendo com o grupo de oração. E jovem, gente, vocês têm que entender uma coisa. Essa palavra influencer, ela está em alta, né? Todo mundo quer ser influencer. É, influenciar alguma coisa. Só que essa palavra, influência, ela sempre esteve presente na juventude em qualquer contexto histórico. Por quê? Porque o jovem, ele é altamente influenciado. O jovem gosta de ter referência. Então, eu fui ali, a gente foi fazendo uma rede que não tinha fim. Então, eu influenciei meus amigos mais próximos, meus amigos mais próximos. Influenciou os amigos mais próximos deles e assim foi. De repente, o nosso grupo de oração, com três meses de existência, tinha 60 jovens ali. Olha aí, nossa. Por causa do um a um. Porque a gente vivia aquela coisa muito forte ali no grupo de oração à noite. Chegava no outro dia, todo mundo comentava na escola. Ah, eu fui lá no grupo de oração, eu repousei, eu chorei. Tem algo diferente lá. Tem uma proposta diferente. Então, foi assim que a gente encheu a igreja. Foi assim que a gente fez a diferença dentro da minha paróquia. Onde a minha paróquia hoje colhe os frutos até os dias de hoje. Eu colho os frutos até os dias de hoje, porque eu estou aqui. E eu lembro que, eu acho interessante falar, porque o jovem é conhecido como o jovem de fogo de palha. Começa alguma coisa e termina. Não termina. E eu lembro que eu ouvi muito isso no começo lá. Dos coordenadores. Teve preconceito, então, quanto a isso? Teve, teve. O meu grupo chegou a ser acabado. Por causa que éramos só jovens, isso. Então, o meu grupo chegou a ser acabado. Foi porque eu era muito assistente. Eu nem sei de onde eu teria essa assistência. Era o Espírito Santo. E o meu grupo chegou a ser acabado, porque o jovem tem essa fama do fogo de palha. Eu lembro que um dos coordenadores na época lá, ele chegou a falar, Ah, Tainá, isso aqui é fogo de palha, isso aqui vai acabar. E eu disse pra ele, se for fogo de palha, que se acabe. Mas se for fogo do Espírito Santo, que eu ainda disse na época, né? Que eu ainda prego o Brasil inteiro falando sobre essa experiência que eu tive com Deus. E aqui estou eu, dez anos depois, pra mostrar que não era fogo de palha. Quando o jovem tem um encontro, de fato, com o Espírito Santo e ele leva aquilo a sério, é possível, entendeu? É possível. E quantas pessoas, na minha paróquia naquela época, eu influenciei. E o meu interesse, irmão, não era pregar o Brasil inteiro. Eu nem sabia que existia essa possibilidade. O meu interesse era avivar a minha paróquia. Era avivar os meus amigos da escola. Era só isso. Então, é como São Francisco de Assis fala, né? Fazer o que é necessário. Então, a gente, que você, jovem que está aí, o que é que você pode fazer hoje? Que, às vezes, é tão pequeno. Mas o que você pode fazer pela sua paróquia, pelo seu grupo de oração, pelo seu grupo de jovem, pra que ele não morra, né? É fazer o pouco pra que o oceano seja mais cheio, né? Porque sem aquele pouco que eu vou fazer, é uma gotinha no oceano, né? O oceano, ele vai ficar menor. E, assim, começou aquele movimento na sua paróquia. Começou os jovens virem para a igreja. E outras pessoas ficaram sabendo disso? Ficou só ali, só os jovens ficaram sabendo. Teve mais outras pessoas que ficaram sabendo. E aí, foi essa centelha que se acendeu e começou a incendiar o Brasil inteiro. Sim. É interessante, né? Porque o irmão tá perguntando coisas aqui que eu nunca respondi em outro lugar. Então, vai ser legal. É o Espírito Santo. Então, assim, de fato, a gente começou... Era muito forte, gente. E aí, além do grupo de oração semanalmente, a gente começou a fazer outras coisas. Textos nas ruas. Por exemplo, alguém tá fazendo aniversários. Convida o nosso grupo de jovens pra comemorar seu aniversário. Então, a gente levava instrumento e tocava ali na rua. E aí, o padre começou a contar com a gente pra várias atividades dentro da paróquia. E aí, também, a gente fazia vigílias. Pensou, bifei do fogo, né? Fazemos aniversário. Bifei do fogo, é. Chame-nos pra sua festa. E eu brincava. Eu gosto de rezar o texto na casa das velhinhas, que sempre tem comida no final, né? Sim. A parte social. Rezar da fome, né? A parte social. É. E aí, depois de um ano, nesse apostolado lá na minha paróquia, o meu fundador lá da comunidade, Cairóis, o meu tio, ficou sabendo que eu tava pregando depois de um ano. E aí, ele perguntou, Tainá, você tá pregando por aí? Eu falei, não. Só tá... Só tá acontecendo umas coisas aqui e tal. A gente tava num grupo de jovem. Aí, ele disse assim, ó, vai ter um encontro próximo mês aqui na comunidade e eu quero que você pregue. E aí, eu coloquei pra dar dor de barriga, ficar nervosa, né? Todo mundo sabe. Todo mundo já passou por isso. Deu branco, né? Não sei pregar. Até hoje, eu fico nervosa. Aí, o povo falou, Tainá, se eu ficar nervosa, fico. E aí, era um encontro grande, né? Eu tava acostumada a socar ali com a minha cidade, com a minha paróquia. E eu falei, tudo bem, eu vou. E quando eu preguei, acabou a pregação, veio uma mulher assim e ela falou, olha, quem é que cuida da sua agenda porque eu quero que você vá pregar no meu grupo de oração. E aí, eu olhei pra ela e falei, agenda de escola? Não tem agenda. Aí, eu chamei meu tio, minha mãe, assim, eu falei, ó, a mulher tá me convidando pra pregar no grupo de oração. Eu preguei naquele grupo de oração e até hoje eu nunca mais parei. Amém. E quanto tempo faz que tá pregando? Dez anos. Agora, fez dez anos, dia 16 de maio. E rodou o Brasil inteiro e alguns países do mundo? E alguns países do mundo. Pra fora do Brasil, pra qual país você foi? É, eu já fui pra, fiz missão na África, né? Em dois países da África. Mas só que falam português ou não? Tem outro idioma? Fala português, né? Fala português. Dois países, inclusive Guiné-Bissau, que é o país onde a gente tem uma casa de missão lá. Eles falam português também. É, já fui, eu vou muito pros Estados Unidos em missão, né? Eu vou, é um dos países que eu mais vou em missão. Prega pros brasileiros de lá. Pros brasileiros do país, tem muito brasileiro lá. Não aprendeu inglês ainda, não? Eu arranho. Tu vê a sua camisa tem alguma coisa. É, inglês, é, pray, pray, orar e orar. Eu arranho no inglês, né? Às vezes eu fico... The books on the table, Jesus, the Lord. Às vezes eu fico tirando onda, né? Não speak em português. Mas também já fui pra Europa, pra alguns países da Europa. E assim, tô indo. E assim vai. E nesse, quantos anos de missão? Dez. Dez anos de missão. Nesses dez anos, muita coisa aconteceu. Temos aí a questão da pandemia, entre outras coisas. E também, por exemplo, né? Você tá há dez anos de missão, eu tô há nove anos no mosteiro. Então, eu percebi isso e não, creio que não é só minha impressão, né? E por isso que eu queria que você comentasse sobre, né? Quando eu fazia a parte do grupo de oração, antes de entrar, quando eu iniciei minha caminhada em 2009, lá em, faz o quê? Treze, quatorze, quinze anos aí. Vai fazer quinze anos. Era uma juventude. Quando eu, depois que eu entrei, eu percebi que a gente faz algumas missões, principalmente também com a juventude, e a gente percebeu que era uma outra, também já, a juventude tava mudando. E veio a pandemia que mexeu com todo mundo, né? E hoje, a gente percebe uma juventude diferente de dez anos atrás. Como você vê, hoje, a juventude e o que ela precisa, né? Principalmente. Eu acho que há dez anos atrás, a gente até conversava ali, né? Com a irmã Maria Raquel e o senhor. Antigamente, eu percebi há dez anos atrás, quando eu vi o pessoal deixando tudo, era muito... Eu tinha mais uma paixão, sabe? Menos mimimi e mais ação. Mais ação. Tipo assim, ah, Deus tá me chamando, eu vou responder com prontidão, com pressa. Eu vou e ninguém me impedirá, né? Estou indo, tô de malas prontas, vou largar tudo. Hoje, não. Hoje, o jovem fica com esse mimimi e ele não quer viver. Aquilo que o senhor convida, os processos da vida mesmo, do chamado. Eu acho que o problema da juventude de dez anos atrás pra cá, de hoje, né? O problema da juventude de hoje é essa falta de prontidão para responder o chamado de Deus. A gente coloca muitas coisas na balança, né? O que eu vou perder? Será que eu vou perder muita coisa fazendo isso, escolhendo isso? Então, eu acho que há dez anos atrás não se colocava tanta balança. Era assim, Deus tá me chamando, eu vou, não importa o que eu vou perder. Então, eu sinto falta disso. É, essa questão. E às vezes, assim, quando Deus nos pede algo, parece que Ele tá tirando tudo da nossa vida. Parece que Ele tá, assim, tá sendo um carrasco. Tá sendo um, meu Deus, Deus tá sendo um ditador, tá me tirando isso, tá me tirando aquilo, tá me pedindo isso, aquilo. Mas, na verdade, Deus quer te dar. Deus quer te dar aquela história, né? Que a gente falava, né? Lucas 5. Os São Pedro e os outros apóstolos ali estavam pescando a noite inteira, a noite inteira. Não encontraram nada. Chega Jesus, no amanhecer, ó, joga a rede pro outro lado. E, quando jogaram a rede pelo outro lado, obedecendo, parece a loucura. Sim. Quantos peixes, né? Então, é justamente isso, né? Justamente isso que você falou. É essa prontidão em responder. É porque, assim, tava falando da influência, né? Jovem evangeliza jovem. A influência, assim, de fato, é uma coisa, assim, que em outras faixas etárias não tem comparação. Mas é justamente isso. A juventude tem essa falta mesmo, essa prontidão. Mas também, às vezes, o jovem começa. Mas, às vezes, falta o término. Como eu tinha falado, né? Falta essa constância, que hoje, infelizmente, é o que a gente vê muito, assim. Como você enxerga isso? Essa questão da constância. O jovem começa, mas pra ele conseguir manter isso, esse fogo aceso. Antes de falar da constância, né? Eu queria fazer uma pergunta pra deixar no ar. Você pode até responder nos comentários aqui do YouTube. Onde você estaria se tivesse dito sim à voz de Deus? Porque se a gente não tivesse respondido o nosso chamado há nove, dez anos atrás, onde a gente estaria, né? Exatamente. Onde a gente estaria agora se não fosse realizando a vontade de Deus? E aí ia perguntar o contrário pra quem tá em casa. Onde você estaria se você tivesse dito sim à vontade de Deus? Então, que você responda com rapidez a voz de Deus que te chama. Você que tá aí em casa. Eu sempre, quando eu vou pros podcasts, eu falo. Não é só uma entrevista. É uma oportunidade de um encontro com Deus. Então, você que tá aí em casa. Se teu coração queimou enquanto a gente fala de vocação, né? Pro Instituto Hesse. Pra comunidade de Cairóis. Qual seja a vocação, responda com prontidão. E falando sobre a constância, a maioria dos meus projetos online hoje é voltado pra esse propósito da constância. Eu acho que... Eu gosto muito de Santa Tereza d'Ávila. Eu tô começando a gostar de Santa Terezinha agora, né? Porque Santa Terezinha é muito fofa. E aí a gente tem uns conflitos. Tô brincando. Santa Terezinha é a minha vida também. Pode falar, o Ricardo também é a chave. Mas Santa Terezinha, ela ganha todo mundo, né? Ganha todo mundo. Aqui ela é uma das rainhas aqui, viu? Aqui no Instituto. Então, eu amo Santa Terezinha, mas amo também Santa Tereza d'Ávila. E Santa Tereza fala assim, ainda que o mundo venha abaixo, haveremos de prosseguir. E também tem a famosa frase, determinada determinação. Eu acho que é essa disciplina. Eu quero e eu vou. Então, ele não ama a Deus como ele acha que ama. É um amor meio frágil, entendeu? Porque qualquer coisinha quebra e desiste. Aí eu amo a Deus. Não ama. Ah, Tainá, você tá dentro de mim. Não, mas o amor, ele gera frutos. A verdadeira conversão, ela gera frutos. Então, se você não tem uma constância, uma disciplina, se todos os dias você não busca a Deus, é porque você não ama ele. Quando você tá apaixonado por alguém, quando você tá paquerando alguém, você passa o dia inteiro pensando na pessoa. Você manda mensagem, você quer estar conversando com a pessoa, você quer estar na vida da pessoa. Então, como é que você ama a Deus e não procura a Deus? Como é que você ama a Deus e esse amor é tão frágil ao ponto de qualquer coisa te tirar dele? Que amor é esse? Que amor é esse que a gente constrói? É, que não tem sacrifício, que não tem esforço, que não tem interesse. Pra mim, não é amor, entendeu? E talvez seria também falta de exemplo, né? Vamos colocar assim, de olhar também pra vida dos santos e falar, eu quero imitar ele, né? Olha pro Beato Carlos Acudes, né? O jovem diz, eu quero imitar esse menino aí, eu quero imitar. Olha pra Padre Pio, né? Eu quero imitar esse cara. Eu quero imitar esse barbudo aí. Eu quero imitar isso, né? Olha pra Santa Teresa W, né? Eu quero ter esse grau de oração que ela teve, né? Quero seguir isso. E o jovem precisa mesmo assim de exemplo, né? Você considera hoje que o jovem tá sem referência? Rapaz, agora ele me calou, né? Eu não acho que está sem referência, né? Porque a gente tem os santos, a gente tem muita gente legal. Hoje a internet possibilita isso, né? Muita gente que tem testemunhado a fé, como vocês aqui do Instituto Ressl mesmo, que pra mim é uma inspiração. Eu falava até isso pra irmã Raquel, Maria Raquel. Mas claro, quando você fala assim, que o jovem não tem muitas referências, eu acredito que precisa se levantar mais gente. A minha agenda só tá cheia porque talvez a de muitos jovens aqui tá vazia, né? Porque você ainda não se levantou. Então, claro que precisa levantar, mas eu não digo. Eu acho que o católico não tem como dizer que ele não tem pra quem olhar. Tem tanta... é uma nuvem de testemunhas. É, se você olhar pra Virgem Maria... Então, é talvez porque você não procura olhar. Você viu aqui que enquanto eu falava, eu falo de um santo, falo de outro, porque sempre teve presente na minha vida. Então, dizer que não tem pra quem olhar, eu não acho que é justo pra gente que é católico e tem... Se tanto de genualtar, se tanto de santo que a gente pode imitar. Mas se for no contexto atual, talvez sim, né? Talvez a gente precise de mais referências. E quando eu falo de referências, irmão, aí não sei se você vai concordar. Não só referências que sejam famosas na internet, mas referências dentro das salas de aula de faculdade. Referências dentro das famílias. Referências dentro das paróquias. Vidas dignas da gente imitar. Que na sua paróquia você seja alguém digno de que as pessoas te imitem. Que na tua faculdade, no teu dia a dia, você seja referência pra outras pessoas. Não busque só referências. Mas que tal, né? Ser a referência. Lembra agora daquela carta de São Paulo Timóteo, né? Que ele diz assim, né? Nada te impeça, não te menospreze por seres jovens, né? Que Deus colocou. E aí depois ele diz assim, né? Tem uma parte. Não menospreze o dom que Deus colocou em ti, né? E Timóteo era jovem, né? Então o jovem não tem que se subestimar, né? E também não tem que ter vergonha de dar um testemunho. Dar esse testemunho de ser referência, de ser modelo também. Mas é necessário que o jovem comece uma caminhada, persevere e continue dando esse exemplo, né? Em vários âmbitos da sociedade e da vida dele. Por exemplo, você que está acompanhando aí, está nos acompanhando em casa, né? A Tainá é uma jovem de 23 anos que tudo aquilo que é da juventude tem presente na vida dela. Inclusive, ela terminou recentemente faculdade, né? Não é isso mesmo? Sim. Faculdade de quê? Arquitetura e urbanismo. Arquitetura e urbanismo. E, assim, um jovem que busca a santidade na escola e na faculdade é muito difícil dar esse testemunho. Porque tem muita retaliação, muito mimimi. As pessoas ficam falando assim, ah, mas, ah, é que isso aí é retrógrado, vai... Logo, logo você vai desistir disso, né? Como foi a sua experiência dentro da faculdade? Então, dentro da minha faculdade, foi bem pesado. Porque como eu nunca fui do mundo, nunca tive vida fora da igreja, quando eu cheguei na faculdade, eu me deparei com um cenário que era desconhecido até então pra mim. Mas foi muito importante esse período meu na faculdade pra mim saber lidar ainda mais com o jovem, né? Como eu já evangelizava com o jovem ali quando eu entrei na faculdade, então foi a matéria-prima ali pra muitas situações eu saber responder na missão. Mas foi bem difícil, né? Eu lembro de um episódio na faculdade que eu saí da sala de aula, né? Fui até embaixo na cantina e quando eu voltei minha mochila tava toda pichada, né? É mesmo que tava toda pichada? Com alguns nomes que eu nem vou falar aqui. O pessoal sabia que você era católica. Sabia que eu era católica, sabia que eu era pregadora e tudo tal. Sério? Então, tava pichada com alguns nomes ali, né? Alguma afronta à minha fé. E a única coisa que eu fiz foi, naquele momento ali, agradecer a Deus pela oportunidade de testemunhar a minha fé. E em silêncio eu recolhi minha mochila, fui embora. Mas isso é um corte de tantas coisas que aconteceram na faculdade. Mas eu posso dizer, foi um campo que eu nunca duvidei da minha fé, que eu nunca tive dúvida. Mas ao contrário, sempre testemunhei, não com agressão, não com ódio, nem com nada do tipo, mas com amor de Cristo. E pude, graças a Deus, evangelizar muitas pessoas, tirar muitas pessoas da droga, de uma vida errada. Escutando muitas vezes ali uma partilha, na simplicidade, eu não tentava enfiar água lá abaixo do evangelho de ninguém. Mas, como fala o evangelho, né? Oportunamente, importunamente, eu tentava ali no cotidiano das aulas passar um pouquinho de Jesus pras pessoas. E teve pessoas ali que você conseguiu trazer mesmo, levou para o grupo de oração? Sim, teve. A gente tem um grupo de oração na faculdade, né? Eu e um amigo meu, a gente sempre ia para o grupo de oração. E a gente acabava trazendo muita gente, inclusive a convite nosso. Muitas pessoas iam para os retiros, nas nossas comunidades, nas paróquias ali por perto. Então, sim, eu consegui realizar um apostolado dentro da faculdade. Olha aí, que bacana, né? Gente, você que é universitário, procure aí na sua faculdade se tem algum grupo de oração. Porque isso é muito importante. Por exemplo, tem um testemunho de um irmão nosso aqui, que ele teve a experiência com Deus. Ele é religioso hoje. Ele teve a experiência com Deus num grupo de oração de uma faculdade. Federal. Uau. Então, assim, é saber que, assim, o pouquinho que a gente faz, a gente não sabe o alcance que tem isso. Mas é necessário ali você desbaratar ali, você abrir o caminho ali, igual você vai fazer uma trilha, né? Vai abrindo a mata, vai experimentando o novo de Deus. E aconteceu uma coisa na faculdade, que às vezes você acha que é palavra, né? Que você precisa pegar o microfone e pregar. Mas eu lembro que eu levei um tercinho no bolso, né? Tava em casa e tinha um tercinho ali no meu altarzinho do meu quarto. E Nossa Senhora me incomodou, né? Além do terço que eu tava levando pra rezar, leva esse terço pra faculdade. E aí eu coloquei no bolso. Quando eu cheguei na faculdade, que eu ia entrando na biblioteca, aí Nossa Senhora falou assim, aquele sentimento no meu coração, dá o terço pra aquele rapaz, um rapaz que tava assim na minha frente. Dá o terço pra aquele rapaz, eu falei, esse cara vai achar que eu tô louca, né? E aí eu nem sei se ele é católico e a gente fica com medo, né? Imaginando muitas coisas que vão acontecer. A gente fica com medo de não ser aquilo, não ser de Deus, mas eu sentia tão forte a presença da Nossa Senhora. E aí eu toquei no ombro dele assim, eu falei, você é católico? Ele falou, sou. Eu falei, Nossa Senhora pediu pra que eu te entregasse esse terço. E aí aquele rapaz começou a chorar na minha frente. E eu por dentro aliviada, amém, né? Deu certo, era de Deus. E agora que eu faço? Aí ele ficou ali e eu falei, ó, Nossa Senhora te ama muito. Ela me incomodou a te entregar esse terço. E aí, surpreendentemente, aquele rapaz olha pra mim e ele fala, eu tava pedindo pra Virgem Maria me dar uma confirmação se era pra eu me consagrar a ela pelo método de São Luís. E aí ele ficou assim, né? E agora? E a gente ali, eu me emocionei, ele se emocionou. Então, uma atitude pequena, às vezes, pode mudar o rumo da vida de alguém, pode mudar tantas coisas. E eu sempre falo que esse momento na faculdade, tão simples, né? Da entrega do terço ali e daquele rapaz ter respondido que ele tava pedindo um sinal pra Nossa Senhora e Nossa Senhora me usou como instrumento. Então, quantas vezes a gente ignora a voz de Deus, ignora o Espírito Santo, ignora a Virgem Maria na simplicidade e eles querem nos usar para salvar uma vida, salvar uma alma. E a gente acha que o Espírito Santo não sopra em determinados lugares, né? A gente acha que o Espírito Santo só sopra dentro da igreja, diante do Santíssimo ou diante de uma imagem de Nossa Senhora. Não, meu irmão, você tem que estar ali livre para a ação do Espírito Santo. E uma das coisas, assim, muito importantes, assim, pra gente já ir pro... Porque, assim, teve gente que fez pergunta pra você, viu, Tainá? Foi. Olha, a gente colocou, abriu a caixinha de perguntas aí no Instagram. É, vamos, logo, logo a gente já vai partir pra essas perguntas. Mas antes, gostaria de... E aí, assim, talvez a ponto central, assim, da nossa conversa também hoje, né? A gente tava falando muito disso. O jovem que quer buscar a santidade, ele vai ter muitos desafios, obviamente. Sim. Mas você acha que hoje, na sociedade atual, talvez até dentro da igreja, aqueles que querem buscar a santidade, aqueles que querem ser santos, de fato, caminham numa contramão? Com certeza. Caminham numa contramão total, né? Buscar a santidade hoje é você ir na contramão literal do mundo. Por quê? Porque o mundo prega outra ideologia, o mundo prega outra proposta. Então, quando você fala, eu quero ser santo, eu quero viver a castidade, eu quero viver as coisas do alto, eu quero viver pelos princípios de Deus. Isso é um atentado contra a proposta do mundo, né? Com certeza, com certeza. E se a pessoa, de fato, não estiver bem apoiada, bem formada mentalmente, ideologicamente, e com o coração também firmado em Deus, não vai conseguir perseverar nesses meios, não vai conseguir dar um bom testemunho. E hoje, você acha que, porque você tinha dito na nossa conversa aqui, precisou Deus mover o seu coração para dar um, vamos chamar assim, um upgrade no seu ministério. Sim. Qual foi esse upgrade? Fala um pouquinho para o pessoal e por que você acha que Deus pediu isso? Então, como eu comecei muito jovem, eu tive que pagar o preço de amadurecer, não só espiritualmente, mas cronologicamente, a idade, na frente de todo mundo, né? Porque eu comecei a viajar o Brasil inteiro, eu tinha de 15 para 16 anos, então todo mundo me conheceu muito jovem, e os processos da minha vida, né? A transição de tainar menina para tainar mulher, acontece. E de dois anos para cá, o Senhor tem me pedido, né? O Senhor tem batido muito na tecla maturidade. E eu tenho levado isso para os jovens onde eu vou. Nós precisamos amadurecer, intelectualmente, sabe? A gente precisa estudar mais, a gente precisa saber sobre a nossa fé. Como é que você vai defender a tua fé se você não sabe nada sobre ela? Como é que você vai amar a igreja se você não sabe nada sobre ela? Como é que você vai amar a Cristo se você não sabe nada sobre Ele? Então, muitas vezes, a gente padece porque a nossa casa é construída na areia, né? A nossa casa é construída em cima de sentimento, de sentimentalismo, né? Ah, eu estou sentindo Deus. Tá bom, você está sentindo Deus, mas a sua fé, ela está enraizada em que e aonde? Eu, nessa agora, na Jornada Mundial da Juventude, eu fiquei e dividi alojamento com francesas. E elas falavam em francesa, obviamente, e eu em português. E a gente tentava se comunicar ali pelo tradutor. O tradutor ajudou, né? É, e o Senhor colocava no meu coração e eu partilhava com os meus irmãos de comunidade e falava, gente, a gente quer a França? Vamos começar a estudar francês. Então, é muito fácil o jovem falar, ah, eu quero evangelizar as nações. Você vai evangelizar as nações, você nem estuda uma língua, nem estuda inglês. Então, a gente normaliza, muitas vezes, essa preguiça. Ah, Deus gosta de tudo de qualquer jeito. Não, Deus não gosta de tudo de qualquer jeito, não. Deus quer que a gente dê o melhor. Claro, às vezes, o nosso melhor é como aquela viúva que só tinha uma moeda, mas era o melhor daquela viúva. Então, muitas vezes, você dá o seu qualquer coisa, mas isso não é o seu melhor, né? Pode ser o melhor do outro, mas o seu melhor pode ser algo realmente melhor. Até porque, assim, quando a gente vai comprar alguma coisa, por exemplo, quem tem a possibilidade de comprar um celular, uma roupa, vai querer a melhor. Não vai pegar ali, vai lá no brechó a 10 reais, né? Comprar a camiseta, pronto, serviu pra mim, vou usar até o elástico ficar todo mole. Fora quando não passa de geração em geração, né? O irmão passa pro irmão mais novo e assim vai. Se a gente quer o melhor, imagina Deus. E assim, é isso, é o nosso melhor, né? Não é o melhor no conceito mundano, é o nosso melhor, né? E, como disse São João da Cruz, né? Onde não tem amor, plante amor e colherá amor. E ele disse também, né? No final da vida, seremos julgados pelo amor. Ou seja, quanto de amor eu coloquei naquilo? Santa Terezinha, né? Que apanhava um alfinete ali pelas almas, com aquele amor assim. Tá vendo? Santa Terezinha, que é fofo demais, né? Santa Terezinha tá te perseguindo. E é isso, assim, é fazer alguma coisa, né? E ir atrás daquilo, né? Esse upgrade é nesse sentido, né? Que eu percebia que até eu mesma, assim, Ah, eu ia pros encontros jovens e... Vamos, jovem, vamos colocar fogo no mundo. Só que pra gente colocar fogo no mundo, a gente precisa ter combustível. E ao longo do tempo, quando você vai amadurecendo, você vai percebendo isso, né? A animação, a empolgação, ela, daqui a pouco, ela tem que ser mantida. Ela tem que ser nutrida, né? Essa palavra ideal. Nutrida. Porque você tá no encontro jovem ali, pá, 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 aleluia, aleluia, glória a Deus. Uh, Deus é lindo. Mas a segunda-feira chega, a terça-feira chega, o cotidiano chega. O que é que você vai fazer pra nutrir, pra alimentar? Tem que estudar, você tem que rezar, você tem que ter vida interior. Porque senão você vai ficar no meio do caminho. Isso não é profecia, isso é realidade. Se você não tem vida interior, se você é um consagrado, religioso, se você é um pregador, se você é um padre, o que for. Se você não tem vida interior, o teu destino vai ser a desistência da tua vocação ou uma vocação mal vivida. Sim. E assim, às vezes quando vai pregar, não toca, né? Não toca as pessoas, não tem aquela unção, né? Porque Jesus, né? Os discípulos de Emmaus caminhavam com Jesus. E Jesus explicava, explicava, explicava. E depois, quando eles têm o partir do pão, Jesus desaparece, eles vêm assim, não se abrazava o nosso coração, quando ele nos explicava as escrituras. Aquilo que o Papa Emérico Bento XVI dizia, né? Como é que eu vou falar de Jesus se eu não conheço? Como é que eu vou falar com ele, como é que eu vou falar dele se eu não falo com ele? Então, é muito importante essa intimidade também. E Thayná, você falou aí, Thayná menina, Thayná mulher. Essa mulher, né? De 23 anos, essa jovem mulher de 23 anos tem sonho. Como qualquer pessoa. Qual é o seu sonho? Quais são os seus sonhos? Que acredito que seja mais de um. Eu falo que eu não sou uma pessoa muito de sonhos, assim. Eu não tenho muitos sonhos, né? Tem gente que sonha muito, mas eu já vivi tanta coisa com Deus que eu falo. Eu não tenho o direito de sonhar, porque Deus já me fez viver tantas coisas, tão jovem. Mas um sonho particular que eu tenho e que eu quero muito realizar é viver o cumprimento da minha vocação de forma plena, que é o matrimônio e a maternidade. Então, eu sou muito em ter família, né? Em ter uma família, poder ensinar e educar os meus filhos na fé, poder ter um esposo junto com ele, viver a santidade, o caminho até o céu na vocação a qual o Senhor me convida a viver e realizar. E pra isso tem a espera, né? Que é o lugar onde eu estou agora. Pra isso tem a espera que às vezes é desafiador. Tenho certeza que tem muitas pessoas que estão em casa, muito jovens, que também se identifica. E às vezes você, nesse lugar da espera, né? Muitas vezes você fica ansioso e essa ansiedade pode te levar a escolher qualquer coisa. Então, você tem que ter muito cuidado, porque é um tempo de espera, não um tempo de apatia, né? Você não precisa ficar esperando sem fazer nada. Espere fazendo alguma coisa. Espere estudando. Espere rezando. Espere dando o seu melhor pra Deus. Espere fazendo missões. Porque eu sei que quando eu casar um dia, minha vida vai mudar um pouco, né? Minha vida de missão. Mas é isso. Vai se dedicar, né? A vocação. Sim. Então, esse é o meu sonho. É casar, é ter filho. Amém. Que bom. E ver, né? Uma jovem como você que está acompanhando aí. É uma jovem de 23 anos. Missionária. Conhecida aí no Brasil e além Brasil. E não ter medo de viver a sua juventude, de viver aquilo que Deus pediu pra você. É ter coragem. E seguir adiante. Não parar no caminho. Porque parar no caminho é a mesma coisa de retroceder. Já diziam os espirituais. Diziam os santos. Então, ir pra frente, né? Ir pra cima, né? Duque em alto. Vai pra cima. Vai pra cima. Let's go. Gente, então agora a gente vai entrar agora no nosso quadro. Pergunta aí. A gente fez... Abriu uma caixinha no Instagram. Vocês mandaram algumas perguntas. A gente selecionou, tá bom? Para perguntar para... Ave Maria. Tainá, olha só, hein? Tomara tem uma pergunta boa, né? E vai ter sim. Tainá, olha só. Perguntaram aqui, ó. O que fazer quando você cai na tentação, mas quer a santidade? Então, confesse. Vá pro padre. Vá para a hora que é a mais próxima. E confesse. Eu acho que é infalível. Caiu em tentação, vá confessar. Por quê? Porque a confissão, ela é o único tribunal do mundo que você declara culpado e sai dali perdoado e inocentado. Então, assim, a confissão, ela é um recomeço. De forma plena, né? Em comunhão com a igreja. Então, quando você vai ali para a confissão, o seu pecado é anulado. Então, não tem... Não existe maneira melhor de confessar do que de recomeçar, de levantar, de sair da queda. É indo lá confessar. Não é isso, né? Quando você cai na tentação. Na tentação. Então, vá se confessar, né? Dizia... Não lembro qual era o santo, mas que o ato sacramento da confissão, ela é um exorcismo contra o demônio. Então, dica infalível, vá confessar. Não pense em outra coisa, não queira outra coisa. A primeira coisa a fazer é confessar. Se você está precisando de confissão, vai logo amanhã. Já marca aí na sua paróquia. Vai atrás. Acabou a missa, pega o padre ali na sacristia. Pare, me ajuda. Pelo amor de Deus, eu preciso confessar. Tem que ir atrás. Se você quer ser santo, vai atrás da confissão se você precisa, né? Não deixe para amanhã. É claro, hoje já está a noite já. Talvez o padre não vai te atender hoje. Não vá atrás do padre hoje, pelo amor de Deus. Mas não demore muito tempo para ir, né? Acho que São João Bosco que diz, né? Quando uma pessoa dorme em pecado mortal, é a mesma coisa que dormir com uma serpente venenosa. Nossa Senhora, é do rosário. Logo, logo, ela vai dar um bote e a pessoa pode... E ainda sobre esse caí em tentação, né? Para concluir, São João Paulo II diz, santo é um pecador que nunca para de lutar. Então, caiu na tentação, querido. Levanta. Você não foi feito para o chão. Nós somos seres humanos, pecadores, mas a gente não precisa ficar na lama do pecado. Então, caiu em tentação. Levanta, recomeça. Bata a poeira aí, sacola a poeira, toma o açaí e recomeça. Toma o açaí ou a coca? É, eu falo, toma o açaí e vai dar tudo certo. E confiando na misericórdia de Deus, né? Isso, confiando na misericórdia. Porque uma das coisas que o demônio coloca quando as pessoas caem, é esse desespero. Essa desconfiança. Ah, mas eu vou confessar de novo o mesmo pecado. Vai. Ninguém mandou você cair. É. Humildade e vai para cima. Vai para cima. Outra pergunta. Quem foi sua inspiração no começo da conversão? Então, minha inspiração, além da minha família, né? Meu tio, meu fundador, João João Cairoes. Minha mãe, meu pai. Minha família ali. Uma das inspirações que até hoje foi o Monsenhor Jonas Abib. Ah, esse daí. É, o Monsenhor Jonas Abib foi um dos primeiros pregadores que eu ouvi pregar ali na internet. Sempre ficava imitando ele no meu grupo de oração. Jesus ressuscitou o significado. Então, assim, sempre me amava quando ele falava, seja míster e mis pentecostes. E eu dizia, é isso mesmo aí, eu vou ser mis pentecostes. Aleluia. Então, esse amor pela Bíblia, esse amor pelo Espírito Santo, essa propagação do batismo no Espírito Santo, sempre foi algo que me encantou em Monsenhor Jonas Abib. E eu acho que dá tempo, né? Eu acho que a gente tá corrido aqui, mas dá tempo eu falar de uma experiência que eu tive com o Monsenhor Jonas Abib agora. Na Europa, eu tava lá em Portugal. Tava em Fátima. Então, foi depois da morte dele, então? Depois da morte dele, é. Aí, eu coloquei uma foto dele. Depois que ele faleceu, eu coloquei uma foto dele na capinha do meu celular. Coloquei a foto aqui. E aí, assim que ele faleceu, eu falo assim, a partir de hoje eu vou propagar pra onde eu for a história do Monsenhor Jonas Abib, né? Quando ele for santo, eu vou ser a primeira a estar lá falando. Eu avisei. Então, eu tava com a foto dele aqui no meu celular, na capinha do meu celular. E aí, eu entrei numa lojinha lá em Fátima pra comprar uma imagem. E uma portuguesa, ela começou a falar de Monsenhor Jonas Abib, né? Do meu lado ali. E ela não sabia que você tinha a foto? Não sabia que eu tava ali. E ela, Monsenhor Jonas Abib e tal e tal. E aí, eu falei, é, o Monsenhor Jonas Abib é do Brasil, eu sou do Brasil. E ali, comecei a contar com ela. E ela avistou a foto dele no meu celular. E ela se emocionou e ela falou, você pode me dar essa foto? Ah, sim, pediu do nada. Sim, do nada. Ela olhou a foto e falou, você pode me dar essa foto? E aí, eu tirei a foto da capinha do meu celular e dei pra ela. Só que eu gostava muito da foto, sabe? Ficava aquela assim... É. Só que naquele momento, eu via a importância da gente falar de alguém que foi fiel, de alguém que caminhou, de alguém que foi referência. E aí, eu entreguei a foto pra ela e continuei falando sobre a vida dele. Nossa. E o Espírito Santo, naquela hora, me falou, Tainá, quando você morrer, será que vai ter alguém pra falar assim de você? Isso é importante. Então, é isso. Aconteceu em outro país, né? Com outra pessoa ali de Portugal. Então, minha referência é a Monsenhor Jonas Abib. Meu Deus, tá vendo, gente? Olha só. Que maravilha isso. Aqui, mais para os pais também, mas quem sabe, né? Quem tem a vocação matrimonial e quem está nos acompanhando, a juventude também vai servir muito. Como ajudar os filhos a seguir uma vida seriamente católica? Eita, eita, eita. Então, eu diria que pra você incentivar, pra você criar os seus filhos na fé, você não basta ter um discurso católico, você precisa ter uma vida católica. Precisa ser católico. Precisa ser católico. Pronto, vamos lá. Seja católico, porque, ai, Tainá, como é que eu faço pro meu filho ir pra missa? Você quer obrigar teu adolescente de 15 anos, ele que tá viciado em videogame. Quem deu o videogame pra ele? Você. Ele tá viciado de celular. Quem deu o celular pra ele? Você. Então, assim, comece de pequeno, cara. De criança. Leva tua criança pra igreja. Educa tua criança ali na fé, né? De pequeno mesmo ali. Porque não tem como dar errado. Claro, se você já tem seu adolescente em casa, quer reverter o caminho, também é possível. Através de muita oração. É a vivência, é testemunho da fé. E você é pai, você é mãe, tem autoridade sobre a tua casa, sobre os teus filhos. Aqui, numa resposta rápida, não vai dar pra gente aprofundar. Mas eu diria, assim, né, que a oração também é infalível. Reze pelos seus filhos, testemunhe a fé. Porque muitas vezes a mãe, o pai vai pra igreja, mas chega em casa, é descontrolado, é estressado. Então, como é que você quer que seu filho olhe pra você e veja o Cristo em você? Veja que a igreja, de fato, muda a sua vida. Algo atraente, né? Algo atraente, né? Isso é muito importante, porque às vezes a gente acha que não, né? Mas, por exemplo, até quando a gente vai pra igreja mesmo, as pessoas da nossa casa esperam a nossa postura diferente. Porque senão vai dizer assim, ah, eu vou pra igreja pra continuar assim, pra continuar fazendo isso, pra continuar respondendo assim, desse jeito, meu pai, minha mãe, não. E se Jesus aí não transformou nada, né? Sim. Isso é muito importante. E assim, se as pessoas, né, colocam o goela abaixo, né? Ah, você vai torcer pro time A, B e C, né? Tem que insistir pra pessoa buscar o caminho de Deus. Se você quer algo bem pro seu filho, pra sua filha. E eu também fico assim, às vezes, constrangida, porque tem pai e mãe que falam, Ai, Tainé, como é que eu falo pra levar o filho pra igreja? Quantos anos ele tem? Oito. Porque ele não tem o que escolher. Ah, meu bem. Você vai pegar, ele vai levar ele pra igreja, entendeu? Não tem essa. Não tem... Eu acho que... E assim, ter paciência, porque às vezes os pais não querem... Não querem ter a paciência. Ah, eu não vou levar ele pra igreja, porque ele fica chorando lá. É melhor ele chorar na igreja, do que chorando em outro lugar. E você chorar depois em casa. Eita, olha, olha o irmão. Pode descer um óculosinho no meme, né? E a última pergunta aqui do quadro, pergunta aí, olha só. E a daqui, talvez você já pode combinar e já dá o fatality aí na mensagem final pra juventude aí. Quais são os desafios e preconceitos que você enfrenta por ser uma jovem católica? Nossa, então, os desafios e os preconceitos que eu enfrento por ser uma jovem católica é porque pra o mundo de hoje, pra geração de hoje, é antiquadro ser católico, buscar a santidade. Mas eu não tô atrás de viver a moda, né? Eu tô atrás de ser santa. Eu não tô atrás de agradar as pessoas, eu tô atrás de agradar a Deus. Eu não tô atrás de ser feliz, eu tô atrás de fazer a vontade de Deus. Então, mesmo que o mundo diga que eu tô perdendo a minha juventude, eu sei que eu tô ganhando ela. Porque se eu morrer hoje, eu pretendo, eu quero, eu luto. E com a misericórdia de Deus, eu irei pra eternidade. Então, quem entrega a juventude pra Jesus, não perde, ganha. Ganha tudo. Então, todas as pessoas... Amém. Tomara que veja esse vídeo, todas as pessoas que jogaram na minha cara, você tá perdendo a sua juventude pra Jesus. Você tá perdendo sua vida. E mais uma vez eu tô aqui reafirmando que eu não tô perdendo, eu tô ganhando. E quanto vale entregar a vida a Cristo, né? Vale tudo. Vale o céu. Vale a presença de Deus por toda a eternidade. Com certeza. É algo que não passa. É a história do perfume, né? Quebrar o perfume. As pessoas dizem, ah, isso daí poderia ser dado aos pobres, poderia vender. Não. Todos os meus perfumes, Santa Teresinha, ó. Todos os meus perfumes são teus para sempre, né? Isso é algo de fato que não passa. A gente tá investindo em algo que não passa, né? Todo mundo diz, não, eu quero guardar meu dinheiro, a poupança. A poupança é essa. Você investir no céu. E com certeza, você vai ter ali grande, depois da sua morte, vai ter um monte de gente te esperando lá. E se eu pudesse dizer algo para o jovem, né? Olhe para essa câmera aqui. Jovem, não tenha vergonha do evangelho. Não tenha vergonha da santidade. Coloque seu crucifixo para fora mesmo, na sua camiseta. Vista a camiseta de igreja. Anuncie a sua fé com a sua vida. Não tenha vergonha de rezar o texto na rua, no metrô, no ônibus. Não tenha vergonha de ser de Deus, de ser um jovem católico. Porque é lindo ser católico. É lindo ser católico. É lindo ser de Deus. É lindo ser um jovem que busca a santidade. E mesmo que isso não esteja na moda, nós iremos contra a moda, contra o que for, para lutar pelo céu. Amém. Glória a Deus. Gente, esse programa foi maravilhoso, viu, Tainá? Deus lhe pague muito a sua presença aqui. Quem quer que ela volte mais vezes, aí coloca aí no chat. Hashtag Volta Tainá. Hashtag Volta Tainá. Vamos viralizar, né? Agora viralizar tudo aí. Vamos viralizar essa hashtag. Gente, eu não posso vir muito aqui, não. Vai que a pessoa comece a ter crise vocacional. Vê essas freiras por tudo que é lugar. Não, gente, é sério. Elas são muito... Transpiram santidade. Você fica meio assim, né? Ah, né? Tá logo ali, bem do lado aqui do Ceará, Pernambuco. Rapidinho. Gente, Deus lhe pague pela sua presença, Tainá. Deus lhe pague muito, viu? A sua presença. É muito bom ver outros jovens que busquem a santidade. Nos ajuda também no nosso chamado, porque nós recebemos o nosso chamado na juventude. E tivemos também o nosso encontro pessoal com Jesus na nossa juventude, né? E, como disse Santa Terezinha também, né? Não devemos ser indecisos diante da possibilidade de ofertar o melhor de nossa vida para Deus. E isso aqui é fantástico. É uma alegria ser de Deus, né? A alegria ser um jovem de Deus. E essa alegria que a Tainá transpassou, transpassou e transpassa para nós, essa alegria que você tem que ter onde você for. Essa alegria de ser de Deus, de buscar a santidade. Então, Deus lhe pague a sua presença, Deus lhe pague por você ter vindo aqui. Compartilha, deixe o seu like, coloque aí nos comentários, né? Hashtag Volta a Tainá, nosso podcast Arsenal Jovem, para a gente falar de mais coisas. E não perca, segunda-feira, a nossa live do Arsenal Jovem. Deus abençoe você e quem como Deus? Ninguém!